Está acontecendo aqui no Salão Poroquial, ao lado da Igreja da Matriz, um evento promovido pela Escola Francisco Nobre. Hoje, em todo o país, é feriado. É o Dia da Consciência Negra. Nesse momento, ali no palco, o aluno da Escola Francisco Nobre faz apresentações artísticas, show culturais, aqui no município. Esse é o quinto ano que acontece esse evento, que tem como tema esse ano, Tire o seu racismo do caminho, que eu quero passar com a minha cor. Nós estamos na quinta versão do projeto Assalto Literário, que tem como tema hoje, Tire o preconceito do caminho e deixa eu passar com a minha cor. Para fazer um alerta à sociedade, por isso o nome Assalto Literário, não no sentido literal da palavra, mas no sentido realmente de sobressaltar, de chamar a atenção das pessoas sobre o racismo, algo que é realmente nocivo para a nossa sociedade. Então, nós estamos aqui fazendo exatamente esse alerta, através da Escola Francisco Nobre de Almeida, para que as pessoas se policiem com relação às suas atitudes e passem a entender que nós todos, independente da cor, todos nós temos uma pele e todos nós temos sentimentos. Professora, como é que se analisa? Nós vivendo hoje uma era moderna, mudou muito o preconceito no Brasil. Mas a racismo não é muito grande, não existe. Todos os trabalhos pedagógicos, tudo que existe de mais moderno é usado em prol disso, em todo o país. Mas você acha que não existe muito preconceito? Isso está no eu das pessoas? O que você acha que tem que fazer para mudar isso? Dá para ver, tem várias teorias, várias ideias, mas a gente percebe que isso está na própria cultura do nosso povo, infelizmente. Porque muitos dizem que não existe mais preconceito, só que ele existe de forma não só velada, mas de forma escancarada. Muitas pessoas realmente são extremamente homofóbicas, tem preconceito contra a cor, contra ideologias, enfim. O preconceito, a discriminação, ela não está só voltada para a cor, mas para outras ideologias realmente. Há anos atrás o preconceito era com a cor negra, que é o afro hoje. Mas você não acha também, eu já vi alguns historiadores, alguns intelectuais falando, que também existe agora o preconceito que parece que está se vertendo com o branco? Também nós corremos esse risco, inclusive nesse momento aqui nós corremos esse risco. Mas na verdade hoje é porque foi transformada em lei, a curia da consciência negra. Hoje quem está sendo lembrado é o Marte desse projeto todo, que é a Zumbi dos Palmares. Mas nós temos essa preocupação, porque nós sabemos que nós não podemos vestimar ninguém. O ideal seria que todos nós tivéssemos todos os direitos assegurados por lei, independente da cor, que seja branco, que seja negro. Esse é o nosso propósito. Lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza de um novo mundo. Na mesma barca nos encontramos, todos concordam? Vamos lutar? Lutar para quê? Para dar vazão ao antigo ódio ou para ganharmos a liberdade e ter para nós o que criamos? Na mesma barca nos encontramos, quem há de ser o timoneiro? Há as tramas que aí tecerem, há as lutas que aí travamos. Aplausos Aplausos